Se és distância tu, para não te encontrar É o sábio de ti, sei o que tu estás cansar O que eu tiro neste chão, é para te fazer agora Caminho dando café, mas eu sei neste lugar O que és que quer a matura, é o que eu tiro a mim Mas sei que não te faz final, mas a vida é nesta ser Faz-te uma dança só para mim E fiz-te um nó, e fiz-te o que era é natural Segundo o dia em mim, eu sei que não te faz, mas a vida é nesta ser Faz-te uma dança só para mim E agora aqui atrás agora, eu quero descoberta só hoje Todos nós vamos lá Chega com o sorriso largo, o lugar que eu tenho E não desvia o olhar, é saber o que eu já sou Sem sentir, sem ver o que eu já sou Sem as coisas praticantes, além de me encontrar Quando salto o batom, sei o que eu faço, não sei E o que eu fiz neste jogo, é para te mostrar E a viúna do campeão, é uma casa sem ganhar E o que eu fiz estiver aqui? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.